Esta é a marcha do povo doido, seguindo o exemplo do samba do crioulo doido feito por Stanislaw Ponte Preta. Lá o crioulo ficou doido por ter que fazer o seu samba enredo com todos os personagens da história do Brasil. Aqui quem está doido é o povo, que parece ser o grande culpado pela crise de energia, pela caristia, pela policia e pelo mistério de uma coisa chamada anistia, que se você não sabe, não permitiu ao anistiado ser reintegrado a seu trabalho. A não ser que passasse de novo por um novo júri, uma nova censura, de modo a que não atrapalhasse uma coisa chamada abertura. Confesso, matei a dana de defesa e muitos mais se você quiser. Eu sou qualquer José Valé, dos santos, da silva, da vida. Confesso, eu tenho a culpa pela caristia e pela crise de energia. Eu sou o dono da OPEP, 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 OPEP. Confesso, nem precisa bater e confessar me alivia. Vem, meu bem, me condena com aquela anistia. Me manda logo pra dar dor. Eu sou o dono da OPEP, 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 OPEP. Eu sou o dono da OPEP, OPEP. Eu sou o dono da OPEP, OPEP, OPEP. Eu sou o dono da OPEP, OPEP, OPEP. Eu sou o dono da OPEP, OPEP. Eu sou o dono da 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 OPEP.